A TV Tarobá, a TV Tarobá está mostrando o que virou essa praça que era cartão postal da cidade de Londrina. Nós vamos mostrar agora a situação da praça Tome na Cagaua, que virou um verdadeiro acampamento para moradores de rua. A prefeitura acionou a guarda municipal essa semana para retirar ali as pessoas e uma equipe para fazer a limpeza. Mas aos poucos a situação vai voltando ao que era antes. O que era antes, eu digo antes da limpeza, que é essa situação aí, essa situação aí. O local voltou a servir de dormitório. Há também pertences dos moradores de ruas, de lixo espalhado em tudo que é lugar. Quem passa por ali reclama da insegurança, reclama da sujeira da praça que foi construída para homenagear os 100 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. Na semana passada, a situação era ainda pior. Por isso, uma verdadeira operação foi montada para fazer a desocupação e limpar a área. Foram necessários dois caminhões para retirar tudo. Imaginem, senhores, dois caminhões cheios de entulhos. Aquilo ali estava um verdadeiro depósito. As galerias de água da chuva, completamente entupidas com lixo. Os guardas municipais retiraram os moradores de rua, fizeram cadastro deles. Não sei se você lembra, mas essa praça, gente, inaugurada em 2008, contou com a presença do príncipe do Japão, Naruhito. Chegou à praça do centenário da imigração japonesa, passeou, quebrou, até eu lembro bem porque nós fizemos a transmissão ao vivo. Quebrou o protocolo, foi lá. Eu lembro que ele cumprimentou um grupo de idosos, completamente fora do protocolo. E o povo japonês é um povo muito rigoroso em relação a regras e tudo mais. Mas o príncipe quebrou esse protocolo, foi lá, cumprimentou todo mundo. Essa praça projetada pelo artista plástico Yutaka Toyota, traz vários elementos que compõem o monumento total, que comemora a imigração japonesa, que expressa os significados especiais. As torres, por exemplo, que representam a força do povo japonês. As ondas, a passagem do tempo em décadas, a proa do navio ali, que faz referência àquele navio de Casato Maru, em 1908, e a pedra ali sobre a proa, que simboliza o verdadeiro espírito japonês. Tem a questão da água, que é a força projetada a partir da proa do navio que sustenta a pedra, e escorre ali por uma fenda estreita, representando as dificuldades passadas pelos imigrantes, para finalmente repousar serenamente no espírito da água, na base do monumento. Então, tudo tem um significado. Mas parece que tudo isso foi jogado ao lixo ao longo do tempo. Agora eu pergunto para você, meu amigo que me assiste, por que a praça chegou nessa situação? Nós temos vândalos, nós temos um problema social. Vandalismo, na minha opinião, não é problema social. Vandalismo, na minha opinião, é problema de diarreia cerebral. E daí a gente tem um problema social, que são os moradores de rua. Daí nós temos o Estado que não ocupa o espaço, talvez, para evitar esse tipo de situação. Agora eu quero saber a sua opinião sobre isso daí. facebook.com.br tarobalondrina, você pode já enviar o seu comentário, que nós vamos repassar a sua dica diretamente para o prefeito Marcelo Belinati. O que fazer, o que fazer para essa praça não ficar do jeito que está? Quem está comigo no Facebook aí embaixo, meu querido João? Vamos colocar já a opinião do povo aqui. Eu quero saber a opinião do povo no facebook.com.br tarobalondrina, porque nós vamos passar diretamente ao prefeito Marcelo Belinati o que fazer. A Maria Leite. Para mim, os guardas municipais deveriam cuidar desses espaços, afinal, não foi para isso que eles fizeram o concurso. Eles querem ser policiais. Outra discussão. Diogo, alguém pode dar uma olhada lá no PAI, reclamando o praia, no ponto de atendimento infantil lá também. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu quero agora o foco sobre a praça aqui, o foco sobre a praça. É porque nós precisamos passar aqui, é fácil resolver, é só colocar um posto policial 24 horas aí no meio. Mais gente falando aqui também no Facebook da TV Tarobá sobre a praça Tome na Cagawa. Sua dica aqui vai ser repassada diretamente ao prefeito Marcelo Belinati. Exatamente. Porque a gente não tem só o que criticar, não. A gente tem que ajudar com dicas também. A gente tem que ajudar a solucionar os problemas da cidade de Londrina. Tá bom? Então, o seguinte, 7h16. O que a nossa equipe fez? Nossa equipe foi até a Câmara de Vereadores e chamou as falas os três vereadores que representam a colônia japonesa aqui em Londrina. Porque, ao meu ver, isso daí é um total, é um total desrespeito ao povo japonês, a situação da praça do jeito que está. E a gente sabe da força do povo japonês aqui na nossa região. Não é verdade? Gente, até o local em que a praça foi construída, a leste-oeste ali, tem um significado. Pôr do sol, nascer do sol, tem um significado específico. Vamos ouvir o que os nossos vereadores, que representam a colônia japonesa, falam sobre a situação da praça. Pode colocar aí. Tem que ter um conjunto, na verdade, de ações, principalmente por conta da assistência social, que Londrina tem aumentado cada vez mais o número de indigentes. Isso aí a gente vê realmente com um olhar muito ruim para a cidade. De alguma forma, está sendo feita alguma coisa que a cidade está acolhendo. Se está vindo de outra cidade, porque a outra cidade está fazendo alguma ação. E Londrina, infelizmente, deve estar acolhendo, de alguma forma, esses indigentes, essas pessoas que, infelizmente, acabam depredando, acabam deixando a nossa cidade realmente em uma situação pior. Uma ideia que nós temos é que nós tínhamos que ter um gerenciador de praça. Uma pessoa que ficasse exclusivamente em cada praça, nesse cartão postal da cidade, cuidando da praça, deixando a preocupação que ele tivesse o cuidado de não deixar a depredação, a sujeira, todo esse mato alto. Então, acho que isso é importante a gente começar a rever. Tem esse projeto Boa Praça, onde as empresas adotam uma determinada praça e fazem o cuidado. Existem várias associações de moradores que também cuidam das praças ali nos seus bairros, nas suas localidades. E também a política pública pode chegar até a praça, voltando a dizer, nas questões de eventos culturais, eventos esportivos. Quanto mais eventos nesse sentido nós tivermos nas nossas praças, maior será a movimentação da comunidade naquelas localidades e assim nós evitaríamos, evitamos a depredação em maior número. E também solicitar e cobrar do Executivo um aumento na fiscalização pela Guarda Municipal para que coiba em alguns horários, principalmente na madrugada, na noite, esses atos de vandalismo que só tem a estragar e desembelezar as nossas praças.